Jesus diz em Mateus 7,11 que nós, sendo seres humanos e maus em essência, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá nosso Pai Celeste. Então, posto isso, eu gostaria de construir essa pergunta. Um pai que coloca um filho em castigo, ele tem um propósito para ensinar algo a esse filho. E esse castigo normalmente tem um tempo limitado, um tempo transitório ali, para cumprir com um propósito de ensinamento. Eu gostaria de entender essa condenação eterna, será que é dessa forma mesmo? O que você citou em Mateus, é para, concernente aos filhos de Deus, 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. É, isso é verdade para os filhos de Deus, né? Mas, ao lado da história, tem filhos que não são de Deus, irmão. Aviso, João 8,44. Vós tendes por Pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Vós tendes por Pai, o diabo, tem filhos do diabo, não filhos de Deus. Se Deus está dando boas dádivas, é para os filhos deles. Mas mesmo que você é mau, você pode tornar filho de Deus. Se você vai arrepender, e você vai receber as palavras, você será filho de Deus. Mas quando você recebeu a palavra, o espírito de adoção, porque no primeiro você é filho do diabo, mas você arrependeu, agora é considerado adotado por Deus, recebeu o espírito de adoção. Agora você vai recuar de novo, você vai desviar de novo, você é considerado realmente filho do diabo. Vamos ler dois, vinte, de segundo Pedro. Por quanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro? Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Tem pessoas dando chance para tornar como filhos adotados por Deus, receberam o espírito de adoção. Vamos ler primeiro o irmão Rodene, em Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. As pessoas que arrependeram, receberam a palavra, o ensinamento de Deus, considerados filhos adotados, recebendo o espírito de adoção. Agora, mas depois de pouco tempo você vai tornar ao mundo, fazendo o que é mal diante de Deus. Você é filho de Deus ainda? 2.12, de segundo Pedro. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Há pessoas que são chamadas na Bíblia como animais irracionais, porque é considerado agora como animais irracionais, porque eles voltaram no mal, em coisas maus. É chamado pelo apóstolo Pedro como animais irracionais. Mas o problema do irmão Rafael é, se Deus é Deus e somos filhos dele, ele tem punição, porque tem punição eterna. E esta punição é para o diabo e os anjos deles que fez rebelião contra Deus. Satanás quer deigualar a Deus. Talvez no coração de Satanás ele queira tomar o trono de Deus. Isso é pensamento do diabo. Vamos ler Isaías 14, versículo 13. Ele quer deigualar a Deus. É um rebelião e os anjos deles e eles são amaldiçoados. Deus pronunciando punição eterna para eles. Mas mesmo que você é ser humano, mas você não quer obedecer a Deus, onde você vai? Vamos ler em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é a verdade que o Senhor Jesus Cristo falou. Ele vai dizer aos que estão no lado esquerdo dele, no dia de julgamento, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tem fogo eterno, porque tem punição eterna. Por quê? Isso é intencionado originalmente para o diabo. Mas se você vai seguir o diabo, a justiça é, você vai também para onde o lugar designado por o diabo. Primeiro Timóteo 5, 15. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás, como Judas Iscariote, como Corre, como Abirão, que fizeram rebelião contra Moisés, por causa da inveja. Há muitas pessoas que estão desviadas, indo após Satanás. Por isso, merecem também a punição para Satanás, que é fogo eterno. Porque se Deus vai punir Satanás, por um pouco tempo, ou determinado tempo, depois desse tempo, Satanás será liberado. Vai passar agora mais e mais. Porque o diabo é eterno. A punição para ele é eterno também. E os seus anjos, porque são imortais, irmãos. Por isso, devem ser punidos com a punição eterna no lago de fogo para sempre. 14, 9 de Apocalipse até 11, irmão. Segui-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. É, podemos tirar isso na Bíblia. Todas estas coisas que estão gravadas na Bíblia, vêm da boca de Deus, é pronunciado por Deus, e Deus não pode mentir, de acordo com a Bíblia. É impossível para Deus mentir. Seis, de Hebreus, vamos ler. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta? Deus não pode mentir. Se Deus pronunciou uma punição eterna para o diabo, isso é verdade? Oh, não! Deus não vai punir eternamente. Quem é vocês para tirar as palavras que estão na Bíblia? Está na Bíblia? Tem. Punição eterna. Está na Bíblia, irmão? Está na Bíblia. Não deve tirar alguma palavra ou adicionar? Vamos ler. 26.2 de Jeremias. Assim diz o Senhor, ponte no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mando que lhes fales. Não omitas uma só palavra. Uma só palavra, não versículo, porque dentro do versículo há muitas palavras. Ele dizia, Ah, não, tem punição eterna. Tem. Marcos. Vamos ler. 9.43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Eterno ou não? Eterno. Não apaga o fogo, o verme não morre. Continua, irmão Deus. Ou, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida, do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Porventura, irmão Rodel, você percebeu? Porque o Senhor Jesus Cristo está repetindo isso por três vezes. Eu somente estava achando o ensinamento da Igreja de Deus Internacional nas coisas que estão na Bíblia. Sem menos, sem mais. Na Bíblia, irmão Rafael, tem punição eterna. No lago de fogo, onde o diabo e os falsos profetas e a besta e todos os seguidores deles vão suprir a punição eterna. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e em chofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Se estas palavras não bastam para você, irmão Rafael, não pode fazer mais. Espero que você entenda o meu ponto, irmão Rafael. Tchau, tchau.